Onde eu sonhei O projeto Direito em Sena é um projeto do núcleo de extensão jurídica do curso de bacharelado em Direito das FIIs. O núcleo de extensão como um todo, na verdade, tem por objetivo fazer os alunos trabalharem na sociedade, de modo a entender o direito junto à sociedade. A gente não pode mais estudar direito a partir da faculdade sem pensar efetivamente na sociedade. Então, a extensão faz essa ponta. A extensão faz a ponta entre o ensino, a pesquisa e a sociedade efetivamente. Então, por conta disso, na verdade, nós pensamos no projeto Direito em Sena. O projeto Direito em Sena é um projeto que pretende estudar direito de forma lúdica, a partir da arte, da literatura, da música, do cinema, do teatro. E aí, nas nossas reuniões desse semestre, nós definimos por temática o estudo das músicas de Luiz Gonzaga com o Direito, em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga. E numa dessas reuniões surgiu a ideia, por parte dos alunos, da gente fazer uma campanha para arrecadar alimentos para comunidades rurais da cidade de Patos, que, afinal de contas, a gente não adianta estarmos em sala de aula, não é, falando sobre a seca, no momento em que vivemos uma seca, a maior seca depois de 40 anos, e precisamos, na verdade, voltar o nosso trabalho da faculdade institucional para a sociedade. Esse é o papel da responsabilidade social da instituição. E aí, a ideia foi excelente, eles se mobilizaram bastante, não é? De fato, os alunos foram, são a grande estrela do projeto, não é? A gente pretende fazer mais eventos desse tipo e trabalhar muito mais em prol da sociedade.